Santo do dia 2 de abril São Francisco de Paula, fundou a Ordem Eremítica. São Francisco de Paula, marcou sua história, pelo amor a Deus e ao próximo. Nasceu na cidade de Paula, na Calábria, em 1416. Recebeu este nome devido à devoção, de seus pais a São Francisco de Assis. Em sinal de gratidão, a uma cura recebida por intercessão do santo, viveu um tempo num convento franciscano. Amor a Deus, e ao próximo marcaram sua história, e seu lema pessoal era a caridade. Depois de sair do convento, foi em peregrinação, com seus pais para Roma, e ali descobriu seu chamado, a vida eremítica. Ficou na Itália, em uma região distante, dedicando-se, à vida de oração e penitência. Um homem da caridade, em comunhão com as dores, da humanidade e da igreja. Muitos descobriram sua santidade, e iam até ele pedir conselhos. Alguns desses descobriam sua vocação e permaneciam. Com isso, Francisco de Paula, fundou uma ordem eremítica, ordem dos mínimos, que tinha como lema a caridade. São Francisco de Paula, rogai por nós.